E olha só que legal, a boa vontade é sempre uma porta aberta para a solidariedade. A gente acabou de ver um exemplo aí de boa vontade, agora vamos falar de mais um. O exemplo é um aulão que vai acontecer na véspera do concurso para a gente prisional do Estado, que vai ser nesse próximo domingo. Você deve estar se perguntando, né, o que é que isso tem a ver com solidariedade, Liliane? É o que a gente vai saber agora, mas não vai ser eu que vou te contar não, viu? É a Bárbara Lauria, ela já está aqui com a gente. Boa tarde, Bárbara, explica para a gente qual a relação, então, com solidariedade nesse caso. Olá, Liliane, boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o TJ Goiás, pois é, parte da renda desse aulão que acontece no domingo e vai ser uma revisão para as pessoas que vão prestar o concurso para a gente prisional, será doada para a construção de uma creche em Apariça de Goiânia, que deve beneficiar mais de 400 famílias. Para falar mais sobre o assunto, eu estou aqui com o professor de Direito e o organizador também do evento, o Rodolfo Souza. Rodolfo, boa tarde, obrigada pela participação. Como será esse aulão no domingo? Qual o valor do ingresso? Então, esse aulão vai acontecer neste próximo dia 23, lá no Centro de Convenções da própria PUC, e vai ser um evento muito importante para todos aqueles que estão fazendo o concurso da Agência Prisional do Estado de Goiás. São mais de 14 professores por mais de 12 horas de aulas, e as aulas começam a partir das 8 horas da manhã, e as inscrições são apenas R$ 50,00 no site do evento. Ainda tem algumas vagas que podem ser preenchidas, já tiveram muitas inscrições, muita gente querendo fazer essa boa vontade. Olha, dá para ver pelo sorriso, estamos muito felizes, porque realmente o evento vai ser grandioso, muitos alunos vão estar presentes, e a gente vai poder praticar um grande ato de solidariedade. Mas, ainda há vagas, aqueles que quiserem se inscrever, participar conosco e ter um conteúdo de qualidade para fazer a prova no domingo, podem comparecer, que nós temos vagas. Por que a gente foi escolhida essa região, Rodolfo? Olha, eu estive conversando com alguns alunos que já prestam serviços dentro do sistema prisional, e eles falaram que quando estão nas guaritas dos presídios goianos, eles olham logo próximos a eles ali, uma comunidade que mora numa situação muito difícil, vizinho ao presídio e vizinho ao aterro sanitário de Aparecida de Goiânia. E são pessoas que precisam muito da nossa ajuda, muito do nosso auxílio. Então, a partir daí surgiu a ideia de fazermos um evento que pudesse prestigiá-los na construção dessa necessidade da comunidade, que é a construção de uma creche. É claro que tem um aulão aí no sábado, as principais dicas, né, vocês vão passar lá, mas a gente poderia dar alguma dica para o candidato que vai fazer a prova nesse domingo? Com certeza. Importante, viu? Durma bem na noite de sábado para domingo, prepare todo o material que você precisa levar para a sua prova e lembrem-se, viu? Não é caneta azul, é preta. Tá certo, obrigada, bom evento para vocês. Parabéns também pela iniciativa. Muitíssimo obrigado. Eliane, com você aí no estúdio. Obrigada, Bárbara, obrigado ao professor. Parabéns por essa bela iniciativa. É isso aí, gente. Todo mundo querendo uma vaga aí através do concurso e ainda poder ajudar quem tanto precisa, né? Tá certo, né?